Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar E salva meu contato com outro nome